Pela estrada da saudade Me acompanha ao abandono Às noites de solidão Amanheço sem ter som No meu peito magoado Desgosto fez o seu tom Herança de um grande amor E amém Sem ser o dom A roubar os seus carinhos Fazia longas jornadas Capresteado pela força A paixão desenfriada Ela era a estrela que ia Luz da minha madrugada Para mim ela foi tudo Eu pra ela Não foi nada Foi mais uma desventura Como tantas que acontecem Ela já se esqueceu De quem nunca me esquece Quando eu vou praquelas voltas Coração chora e padece Porque aqueles caminhos Mil lembranças Me entristecem Ao passar a encruzilhada No meu cavalo montado Ele quer tomar as rédeas Ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor Já é coisa do passado E não sabe que seu dom Está morrendo Apaixonado Está morrendo No meu cavalo on Não sabe que ele foi tudo Tem que sair